Oi pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Miller, proprietário da Miller Imóveis RJ e vamos fazer um tour por essa casa no Malibu, uma casa incrível, uma super oportunidade. Olha que casa incrível, ainda peguei um dia super gostoso, ó, ventilado. Olha que coisa incrível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.